Bom, como vocês sabem, eu estou aqui em Pandora e agora, atualmente, eu sou uma vampira. Por culpa da LG, eu tenho ali, ó, tá vendo as gotinhas de sangue ali embaixo? Então, eu estou começando a ficar com fominha. Enfim, mas eu vou lá na loja da LG, ver se eu consigo me destransformar. Mas como vocês percebem, eu tô sem dinheiro nenhum ainda. Eu não tô com o Noffin. É, mas, 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 eu vou lá pegar e depois eu pago a LG, não tem problema não. Depois a gente paga. Bom, eu cheguei no momento exato, meu sanguinho ali já tava quase caindo. É, enfim, eu acho que pra usar é só apertar aqui e como eu não tenho dinheiro, depois eu pago ele. Então, bora lá, morremos e agora somos finalmente humanos novamente. Só que eu tenho que ir lá pegar minhas coisas, meu Deus, cadê minhas coisas? E, meu Deus, ficou aqui o meu corpinho. E o de outra pessoa aqui também, né, que deixa meio que, que tudo meio mórbido, mas ok. Infelizmente, eu não vou precisar mais desse guarda-chuvinha, mesmo que eu fique linda com ele. Nossa, combina super comigo. E, bom, eu mudei o lugar que vai ser a minha casinha, agora vai ser aqui, em vez daquele outro lado. Porque meio que eu descobri que aquele lado tem um penhasco, então não tem muito espaço pra eu usar. Mas, no caso, é que esse canto aqui é bom, ele tem um espaço legal, é grande até. E, assim, olha só. Vocês sabem que os dinos me deram dois pinguins. Por enquanto, eu só consegui um porque eu roubei um laço da Dina quando ela tava tentando acertar a cesta com a LG. Então, a gente conseguiu um laço. Mas esse daqui, não sei se vocês sabem, mas no meu vídeo, eu falei que eu já tinha dois nomes em mente. Esse daqui, eu pensei em ser o Cadu. Sim, o Cadu de Cadu Maveri. Exatamente. Olha a carinha, ele não tem carinha de Cadu. Ele tem carinha de Cadu. E o outro, eu pensei em dar o nome dele de Jonathan. Olha a cara dele de Jonathan. É o Jonathan. Que lindo. Mas, ele eu vou guardar aqui na bolinha, na nossa querida pokebola. Porque eu não tenho outro laço pra deixar ele por aí. Ou alguma casinha pra eles ficarem bem mais de boas. Por enquanto, é só isso que eu tenho. É essas coisinhas aqui. Apenas. E o Cadu. E o Jonathan. Ah, oba, senhor Baio. Olá, senhora nova moradora. Então, é você que chegou em Pandora. É, ué, fui. Que isso, seja bem-vindo a você. O que é esse bichinho aqui? Esse aqui é o Cadu. O nome dele é Cadu. É o Cadu, ué. Tipo, aquele lá do Tá Dando Onda. É, o Cadu Maverick. Entendi. Provavelmente, ele curte uma praia, um surf. Curte, ele é praeiro. Ó, mas tem aqui também o Jonathan, ó, o Jonathan. Que isso, tem dois? Sim, eu tenho dois. Caraca, dois com um surfista. Calma, volta, o Jonathan. Volta, o Jonathan. Ele tá indo embora. Ê, acho que o Jonathan não gosta muito de você, não, hein. Peguei o Jonathan. Peguei, Bruno. Mas, eu vou te dar boas lindas mesmo. Você chegou aí em Pandora, ó. Não sei se você tá ligado, mas eu moro aqui, ó. Literalmente do seu lado. Ah, sim, os dinos me falaram. Ô, mas é assim. Diga. Eu tô com um negócio aqui que eu tô meio que na dúvida do que que é, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Uma espada? Não. Uma picareta? Não. Esse aqui. Como que você tem isso aí? Não sei. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Poxa, isso. Como que você tem isso aí? Eu não sei. Só apareci com isso. Só me brotou eu com isso. Na teoria, isso daí é meu mod único. Ninguém no servidor fora eu é pra ter isso daí. Você consegue mexer? É, não. Não consegue? Não. Mas, aconteceu com você. Ele tá na sua mão. É, tá comigo aqui. Oxi. Não consigo, mas tá comigo. Se você não se importa, quer me dropar ele? Por quê? É que ele, na teoria, é pra ser exclusivo meu. E já que você não mexe, eu posso te explicar um pouquinho do que ele faz, já que você pegou ele na mão. Ah, tá bom. Pode ficar com você. Não sei o que vai mudar, mas tudo bem. Olha, eu vou te explicar, acho justo. Isso daqui é o meu mod exclusivo. Ele é um poder que, na teoria, só eu tenho. Ele se chama Arsenal. Hum, entendi. E ele, basicamente, me permite ganhar diversos poderes de classes diferentes. Ah, entendi. Só que era pra só eu conseguir nascer com esse negócio e eu craftar as coisas desse mod. Mas, por algum motivo, você também começou com ele. É. Eu não sei o que isso significa exatamente, mas alguma coisa com você tem. Algo diferente, algo especial. Porque, na teoria, não era pra isso acontecer de jeito nenhum. Tá, mas eu sei. Ele só apareceu no meu inventário, eu não sei de nada, eu juro. Eu também não tenho a menor ideia, porque isso também é novo pra mim. Mas, fique ciente que algo diferente você tem. Tá. Então, era pra ele poder aparecer. De algum jeito, você burlou essa regra. Tá bom. Eu acho, eu não sei. Eu não sei como que eu acho disso, mas enfim. Eu também não sei. Eu só sei que isso é fato. Ou, inclusive, todo mundo tem uma missão, entre aspas, dada por Pandora, né? Aham. Eu acho que eu ainda não tenho a minha. Não veio nada ainda, não chegou nada. Você chegou a visitar a caixa? Então, eu só fui lá uma vez com os dinos, né? Eu fui com eles. Eles me explicaram mais ou menos sobre a caixa. Falaram que ela não é tão legal assim de, né? Ela é até que mais ou menos. E foi só isso. O único contato que eu tive com a caixa. É, eu fiquei sabendo que se alguém não cumpre a regra, dá muito ruim o que ela pega, né? É, eu fiquei sabendo. O que aconteceu comigo? Quando eu fui lá, eu fui com a LG. Ela também não falou comigo. Mas, quando eu fui sozinho, ela falou comigo. Então, tenta visitar ela sozinha. Ah, tá bom. Eu vou ver se eu consigo falar com ela, alguma coisa do tipo, pra ela, não sei. Só pra ver se acontece alguma coisa. Porque eu não quero ser a única sem alguma missão aqui. É, faz sentido. Só toma cuidado que vai com a missão que ela te passa é paia. Mas, acho que vai dar tudo certo. Enfim. Quando tiver um tempo, vai lá na ilha, fala com ela e vê o que acontece. Tá bom, vou ir lá depois. Deixou? Tá bom. Se precisar de algo aí, só me chamar. Ok, bye. Valeu. Bom, é meio estranho eu ter aparecido com um item do mod do Baiô do nada. Mas, é meio esquisito. Ele falou que eu devo ter algo de especial, eu não sei. Ô, Cadu, eu tenho algo de especial, Cadu? Eu não sei, eu realmente não sei. Bom, mas eu queria muito falar com aquela caixa. Porque, afinal, todo mundo aqui praticamente tem uma missão só que... Eu ainda não tenho. Então, bom, eu acho que eu vou ficar lá um tempinho na caixa pra ver se ela me dá alguma coisa, alguma missão, algum propósito. Não é mesmo, Cadu? Será que ele vai falar pra eu ter muitos pinguins bissudos? Eu espero que sim. Vai ser incrível. Bom, estamos aqui chegando perto da Pandora e eu espero que ela me dê uma missão logo, assim, sinceramente. Eu não sei quanto tempo demora. Ô, dona caixa, eu vou ficar aqui, meu, sentadinha. Tá vendo? Ó, sentada aqui, sentadinha. Espera da vida, assim, ó. Ó, como quem não quer nada, viu? Qualquer coisa, se quiser falar comigo, a gente entrosa. Se não, se não, tudo bem, viu? Ô, minha querida. Se não, tudo bem, tá bom? É nóis, viu? Um tempo depois... Ai, a caixa não mandou nada até agora. Ô, senhorita caixa, você não quer falar comigo, não? Eu, hein? Ó, tu pode... Falando com... Eita, e, 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 e... Tá, a caixa mandou. Se torna uma bruxa. Como assim me tornar uma bruxa, dona caixa? Mas eu vou obedecer obediosamente, viu? Com licença, viu? Tá, a caixa quer que eu vire uma bruxa. Mas como assim uma bruxa, caixa? O que eu posso fazer pra virar uma bruxa? Bom, eu já tive uma ideia pra virar uma bruxa. Mas se você quiser, você tem que se inscrever aqui no canal. Sério, bora, tá quase perto do 100k, gente. E vocês sabem, quando chegar perto do 100k, quando a gente chegar 100k, eu vou fazer um vídeo review do meu rosto. Então pode ir se inscrevendo aí e deixando o seu like. E, bom, eu acho que vocês vão gostar da ideia que eu tive. Não sei vocês, mas eu amei o meu novo lookinho. Olha que linda como eu tô. E assim, né, uma bruxa precisa de uma roupa bonita. E, bom, não só uma roupa bonita. Como vocês podem ver, eu estou linda, incrível. Minha roupinha de bruxa, olha só que lindinha. Olha, olha. Adorei a minha nova roupinha. Mas vamos dar uma olhada nos mods de magia que tem aqui no servidor. Os mods que eu fiquei sabendo que tem de magia é o Blood Magic, que é esse daqui. Como vocês podem ver, ele é todo trevas, cheio de coisas trevozinhas. Ele é bem trevoso. Tá, mas tem aqui o Ars Novel. E também tem o Botânia, que é um que eu já sei como ele funciona. Então, decidem aí qual mod de magia vocês querem que eu mexa. Já que é pra gente virar uma bruxa, a gente vai aprender algumas coisinhas a mais. Não quero ficar só presa em um mod de magia tipo Blood Magic. Vou ficar só no Blood Magic. Não, eu quero pegar uma coisinha do Blood Magic, uma coisinha ali do Botânia, entendeu? Ou seja, eu só quero um pra fazer de início agora. Bom, esse é só o começo da minha jornada de bruxa. E eu já tenho até meus familiares, que é o Cadu e o Jonathan. Eu só não vou mostrar o Jonathan agora, senão ele vai fugir.